E olha, as mudanças de estilo de vida por causa da pandemia fizeram a procura por doces, guloseimas, enfim, essas gostosuras dispararam, viu gente? Uma pesquisa feita por uma empresa que fornece matéria-prima para a fabricação desse tipo de produto revela que oito em cada dez pessoas admitem que estão comendo mais doces enquanto trabalham, enquanto estudam ou quando não tem nada para fazer. As guloseimas fazem parte da rotina da dona Rosa. Até marmita ela leva para o trabalho e entre uma tarefa e outra tem sempre aquela mordidinha. É assim praticamente o dia todo. No fim do expediente só sobram os farelos. Parece que eu preciso de uma energia, como se eu precisasse de combustível, sabe? Se fosse um combustível. Esse costume da dona Rosa pode ser reflexo da pandemia, que fez as pessoas recorrerem aos doces para reduzir a ansiedade. A gente fica mais em casa, então o doce é bom que tira um pouquinho do estresse também, né? Dá uma aliviadinha no nervoso. Essa mudança de comportamento das pessoas que passaram a comer mais doces e guloseimas durante a pandemia foi comprovada em números. Uma pesquisa revelou que oito a cada dez brasileiros admitiram estar comendo mais esses produtos, seja em casa, no trabalho, estudando ou simplesmente durante o tempo vago. O levantamento, feito por uma empresa que fornece matéria-prima para fábricas de doces, ouviu 199 pessoas entre 25 e 55 anos. 44% dos entrevistados afirmaram ter aumentado muito o consumo. 36% disseram que comem em quantidade um pouco maior do que estavam acostumados. A pesquisa também revelou que 51% dos entrevistados afirmaram comer guloseimas no trabalho ou enquanto estudam. E 49% comem doces para relaxar e outros 31% para controlar a ansiedade. Na loja de doces da Flávia, o movimento é intenso. Até quando o comércio precisou ficar fechado por causa da pandemia, as vendas eram feitas pelas redes sociais. Para ela, foi o que ajudou a manter o orçamento da empresa. Tem épocas que a gente não vê um aumento do doce, tipo paçoca, pé de moleque, essas coisas. E esse, desde a pandemia, a gente vem notando que isso vem numa corrente linear. Então, não tem queda desses produtos. As pessoas continuam consumindo e notando que eles procuram por novidades. Então, eles dizem que não tem algum doce novo, não tem algum lançamento. Segundo esta nutricionista, quando a gente come algo doce, o açúcar libera uma substância chamada serotonina. Com isso, a gente tem uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer. É por isso que as pessoas comem, às vezes, na verdade, de forma incontrolada. O problema é que as pessoas acabam exagerando. E o consumo excessivo de doces pode provocar doenças como diabetes e descontrolar o peso. Então, a dica é, reduz a quantidade e coma mais frutas. Eu não preciso excluir totalmente da minha alimentação. Seria o ideal, mas muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Diminuir as quantidades. Então, aumentar as quantidades daqueles alimentos que são mais saudáveis, que vão trazer benefícios para a minha saúde, e diminuir esses alimentos extremamente calóricos, com muito açúcar, com muita gordura, que não trarão benefício algum. Então, o que eu posso fazer?